Agora é o Abaço. É muito carinho. Agora é Abaço, Nicole. Abaço. Nicole, eu quero outro Abaço. Minha bolsa. Como que é o nome desse bebê? É o bebê. É o Iã. Iã? É o primo? É o primo. É o primo do Arturo. Irmão do Arturo. Minha adulta. Primo da Nicole. Chega, ó. Chega, chega, chega. Chega, chega. Chega, chega, chega.